Nossa senhora, visual colorida! Que que o festival da Globo fez, hein? Brincadeira! Não é que o Cachê do Perdidos que ela compra tudo isso não, tá louco! Boa noite, tudo bem? Eu queria fazer o pessoal cantar um pouquinho comigo, pra gente matar... O pessoal aqui bebe mais do que canta, mas canta também, não canta? Vocês receberam direitinho hoje, hein? Já acertei o mês, vê se vocês vão cantar direito aqui, hein? Então vamos lá! Tudo por dinheiro que eles fazem comigo aqui, que no Silvio Santos Domingo, mas aqui também, que eles só... Faustão, pra bater palma, cinco pau cada um, é brincadeira, é... Pra cantar eu vou ter que pagar quinze pra cada um Então vamos lá, gente, ó Você pra mim foi o sol De uma noite sem fim Quero ouvir o coral da galera, hein? Que acendeu o que só E renasceu tudo em mim Agora eu sei muito bem Que eu nasci só pra ser Sua parceira, seu bem E só morrer de prazer Caso do acaso Vem marcada em cartas de tarot Meu amor, meu amor Meu amor, esse amor de cartas claras sobre a mesa É assim, é assim Que o destino que surpreende nos preparou Meu amor, meu amor Meu amor, meu amor de cartas claras Que o destino que surpreende nos preparou Olha aqui Quero casar com você Quero casar com você Quero casar com você Quero casar com você Quero casar com você